O Edson Neves também, Patrícia, esteve lá ontem acompanhando justamente o trabalho da Polícia Militar do que foi feito na Paranaguá. Afinal de contas, no primeiro jogo Brasil e Sérvia, tivemos confusões. É, chutes, spray de pimenta, enfim, tiros de borracha e muita confusão na rua Paranaguá. Em virtude dessa situação, a Polícia Militar realizou operações, tanto no jogo Brasil e Suíça, como no Brasil e Camarões. E o Edson esteve lá ao lado do nosso querido Valdemar Louredo, o vermelho, acompanhando esta fiscalização e blitz na rua Paranaguá. Muitas pessoas que assistiram a derrota do Brasil por 1 a 0 para Camarões dentro dos bares foram embora logo após o apito final. Por outro lado, quem estava em outro lugar na hora da partida marcou presença na rua Paranaguá, que vem sendo o principal ponto de reunião de torcedores. Para garantir a segurança das pessoas e moradores da região, cones foram colocados pela Polícia Militar no meio das duas faixas, assim como uma lombada móvel, para que os veículos pudessem diminuir a velocidade. O efetivo da PM observava a ação dos torcedores de perto. Até uma hora depois do término do jogo, o clima era de muita movimentação e tranquilidade. E a questão do trânsito no local justamente para evitar o que? Que pessoas passassem aqui no local com carros, com escapamento alterado, com caixa de som, coisas que a gente sabe que no primeiro dia de jogo lá deu problema. Então essa ação preventiva da Polícia Militar, que foi coordenada através do Cornelvila, conseguiu aí garantir e tem conseguido garantir a livre manifestação dos torcedores sem que haja princípio de tumulto. Os torcedores que estavam próximos às viaturas e dos agentes da PM disseram entender a situação e se sentiram seguros com a presença policial. Me sinto seguro, né? Pô, bastante polícia aí, todo mundo observando para não ter confusão, né? Não ter nada. Eu me sinto seguro em relação à polícia que está aqui, mas eu me sinto um pouco inseguro em relação aos fatos que aconteceram semana passada, né? Em relação ao outro jogo, na verdade me sinto um pouco incomodado também nesse sentido, mas hoje até então não teve nada de mais. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira contra a equipe da Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O horário será às quatro da tarde, o que deve movimentar novamente a rua Paranaguá de torcedores da seleção. Está de parabéns a questão da polícia militar de Londrina, a segurança está super confiável, super bem, até pelo pessoal aqui que passa na questão depois de sair dos bares e pegar o carro para ir embora, então a segurança está muito boa.